Estamos de volta e agora é a vez do quadro Câmera na Mão. E hoje quem está com a gente é o estagiário Tiago Barros. Alimentação saudável. A gente sabe que essa é uma das chaves para o bom crescimento das crianças. Mas fazer com que os filhos comam bem não é uma tarefa simples para os pais. Essa nutricionista diz que eles precisam dar esse primeiro passo para que os pequenos sigam o exemplo. Os pais têm que fazer uma reeducação alimentar para poder fazer a reeducação alimentar dos filhos. A Carol é mãe do Benjamin, de dois anos, e contou que o período do isolamento social durante a pandemia foi muito útil para que ela pudesse acompanhar mais de perto a alimentação do filho. Logo quando começou a pandemia, eu tinha acabado de desmamar, ele tinha acabado de sair do peito. Então foi uma mudança atrás da outra. Mas foi bem, foi uma fase boa, ele se adaptou bacana. O acompanhamento de um especialista na rotina da criança desde a introdução alimentar aos seis meses foi fundamental para o Benjamin aceitar bem os novos alimentos. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, a CESPA, no ano passado, o Pará registrou 31.272 casos de crianças entre 0 a 10 anos com peso elevado. Isso representa 6,86% da população analisada nessa faixa etária com riscos para obesidade infantil. A dica é evitar alguns alimentos considerados vilões do cardápio das crianças. Descartando alimentos açucarados com sal, industrializados. Em tempos de coronavírus, a forma como a pandemia pode afetar a saúde mental das crianças chamou a atenção de um grupo de pesquisadores. Vale lembrar também que é muito importante os pais analisarem o comportamento dos filhos dentro de casa. As coisas mudaram de repente. Se para nós já é difícil se acostumar com esse novo normal, imagina para elas, as crianças. A Zila é a mãe da Isabelle de 6 anos. As alterações na rotina impostas pela pandemia afetaram o comportamento da garotinha. Dois fatores importantes foram o fato de eu e a minha família tivemos a Covid-19 e por essa razão nós tivemos que afastá-la nesse período do nosso convívio justamente para protegi-la. E o segundo motivo foi a nossa mudança de casa, o que me manteve um pouco mais afastada dela. Então, essas situações, acredito que afetaram ela de alguma forma. Pensando nisso, que este psicólogo, psicanalista e professor do curso de letras da Universidade Federal do Pará, montou um grupo de pesquisa para entender os efeitos da pandemia nos pequeninos. O nome do estudo, Sonhos de Criança em Noites de Pandemia. A partir de uma tomada de consciência minha, acerca do processo que nós passamos a viver em março desse ano, quando iniciou todo esse isolamento social. O público-alvo são crianças de um ano e meio a sete anos. A Laura é a mãe do Miguel de 3 anos. Ele foi um dos convidados a participar do curso. Era uma oportunidade de ter um olhar diferenciado do meu filho, nesse momento de isolamento social, nesse momento que foi tão estressante para nós adultos e imagina para as crianças. O trabalho de análise, que já está iniciando agora no mês de agosto, e que deve acontecer no mês de setembro e outubro, ele se baseia no material que os pais nos enviam. E que material é esse? São os vídeos, os vídeos caseiros, da criança brincando espontaneamente, ou às vezes é uma descrição do pai sobre um sonho que a criança teve, ou às vezes é uma imagem da cena lúdica construída pela criança. Analisar, refletir sobre os sonhos, as fantasias das crianças. Uma forma de ajudar os pais a compreender melhor os filhos nesse momento meio complicado. A pesquisa me proporcionou esse olhar mais apurado e eles me deram um suporte de ter mais atenção sobre as brincadeiras, sobre as fantasias, sobre os sonhos do Miguel. É fato que o isolamento social afetou e muito a rotina das crianças, principalmente porque elas não estão indo mais para a escola. Sem brincar com os amiguinhos, muitas têm ficado ansiosas e irritadas dentro de casa. Isso afeta a saúde mental dos pequeninos. Tem aquelas que precisam de uma atenção mais especial, pois passam por problemas de neurodesenvolvimento. Mas como os pais podem perceber esses sinais? Crianças, por exemplo, muito pequenas, por volta de dois anos, que começam a apresentar um atraso no desenvolvimento da linguagem. Ou na escola, quando a escola percebe que tem uma alteração de atenção, de concentração, uma dificuldade de aprendizagem. Na hora da alfabetização, quando a gente tem uma dificuldade nessa criança de ser alfabetizada, de leitura, de escrita. Então é importante uma avaliação neuropsicológica nesses momentos. Esse é o Arthur. Com nove anos, sabe na ponta da língua os prazeres da vida que mais gosta. Brincar, tomar banho de piscina, jogar bola. Mas quem vê ele assim todo o desinibido, não imagina que o pequenino teve problemas de socialização. Nós identificamos em casa a questão da socialização com outras crianças. E a escola também identificou a questão da socialização com os coleguinhas de sala. Porque o Arthur é filho único, não convive com muitas crianças, então a maioria dos primos adultos. E aí na escola ele ficava um pouco arredio, ou então queria comandar, queria ser outro professor dentro de sala. E aí os coleguinhas vão se afastando. Desde cedo, o Arthur teve acompanhamento com vários profissionais. Hoje a família não abre mão de terapias que ajudam no desenvolvimento do garoto. Eu gosto de todas as salas em que eu vou. Por exemplo, a psicóloga aqui. E também lá onde ficam as bolinhas de sabão. O piano que é tocado com os nossos pés. E também a piscina de bolinha. Eu adoro, adoro. Esse aqui é o Parque Multisensorial 6D. Nesse espaço de 40 metros quadrados, cheio de som, luzes, cores e acredite, viu, até cheiro, é possível trabalhar os aspectos do desenvolvimento mental infantil. Por meio dessas tecnologias, é possível auxiliar o desenvolvimento global e trabalhar os aspectos da linguagem e da atenção dos pequeninos. A equipe de terapia ocupacional vai identificar se essa criança tem alterações sensoriais. Então, se tem uma hipersensibilidade, ações, a questões olfativas, visuais, a partir daí, entra-se também, elabora-se um plano de intervenção. Trabalho feito, resultados imediatos. A Carol até se emociona quando fala da evolução do Arthur. A gente trabalha para o desenvolvimento dele, para que ele não sofra na vida adulta, também com essas situações. A gente está ali vendo o progresso, vendo o desenvolvimento dele, a alegria dele. E ele é muito feliz. Não tem jeito. A pandemia obrigou pais e filhos a ficarem mais juntos. Cuidar deles com atenção e amor virou uma questão de saúde mental. E para aqueles que cumprem esse papel, a sensação é recompensadora. No decorrer da pesquisa, acaba que, o que a gente já ouviu de muitos pais, alguns deles acabam mudando o olhar, né? Assim, transformando o olhar deles sobre o brincar das crianças. Que, anteriormente, parece ser algo banal. Quer dizer, uma criança brincando não significa nada. Mas, o que a criança produz no brincar tem muita importância para ela. Buscar entendê-las e compreendê-las através da brincadeira, de estar conversando e participando do momento delas, né? Agora, em que estamos todos em casa, é muito importante. E essa pesquisa nos ajuda nisso. Buscar compreender como as nossas crianças estão sendo influenciadas por todo esse momento difícil que estamos vivendo. Chegamos ao fim do Libicon. Se você quiser falar com a gente, basta entrar em contato por nosso aplicativo de mensagens instantâneas. O programa de hoje está completo no G1 Pará e no Globoplay. Um excelente domingo e até a próxima!